A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigada, Chefs E agora as más notícias Dois chefes não se saíram tão bem E um de vocês vai deixar a vila hoje Os dois pratos que menos gostamos São do Justin e da Jess O Omar não completou o prato dele Disseram que parecia que estavam comendo papinha de bebê Eu realmente achei que ele ia embora Achei mesmo Sinto muito, Jess Nesse dia quente, ao ar livre Eu queria comer o seu prato Mais do que qualquer outro que eu comi Obrigada, Chef O outro prato de que nós não gostamos muito Foi o do Justin Justin, o cordeiro não estava no ponto certo E você arriscou demais Eram dois pratos em um Eu acho que você devia ter feito ou o risoto Ou o cordeiro As duas coisas juntas não fizeram sentido Mas o sabor estava bom É uma escolha interessante E a gente tem que escolher entre os dois Para ir para casa hoje O chefe que vai deixar a vila é Obrigada, Town five Oi 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 Oi